Na verdade, o Novo começou sem a menor noção de que seria um partido político. O liberalismo no Brasil é um significado. Como todo significado, ele tem várias possibilidades. Não há um liberalismo, um conceito fechado de liberalismo. Há vários liberalismos. E aí a gente tem que pensar a relação que a gente tem da nossa cultura política com a filosofia liberal. E essa é uma relação que sempre foi muito tensa, infelizmente. Você tem, digamos assim, uma associação muito forte cultural do liberalismo no Brasil, antigamente com os interesses estrangeiros, com o setor agrícola. E aí isso acabou gerando, digamos, uma percepção antiliberal muito forte no país, que é muito prejudicial à política brasileira. Esse sentimento antiliberal que, durante muito tempo, foi forte no Brasil. Hoje o liberalismo, a ideia da política liberal, de práticas liberais, isso voltou à tona nas últimas eleições, muito junto com o antipetismo. E isso traz efeitos positivos e negativos, num certo sentido, para o contexto político brasileiro. Os efeitos positivos são de que, efetivamente, está na filosofia liberal a ideia de que o Estado precisa fazer antes o básico para a população, não se meter em setores que não devem se meter sem antes estar fazendo o básico para a população. E esse é um problema muito sério do Estado brasileiro, que faz uma série de coisas que, na verdade, acabam tirando o Estado das suas funções básicas do que deveria prover ao cidadão. Nós temos uma das maiores empresas de petróleo do mundo, na mão do Estado, basicamente, não é totalmente do Estado, não é controlada pelo Estado hoje, mas não tem educação básica, não tem saúde pública básica, não tem saneamento, não tem segurança pública. Então, enfim, isso é uma esquizofrenia que a gente tem hoje no Brasil, que é muito produto da tensão que a gente tem cultural, na nossa cultura política, com relação ao liberalismo. Ao mesmo tempo, é muito ruim que setores liberais acabem se associando com políticas mais autoritárias, com políticas de ataques culturais, com políticas, com práticas violentas de Estado, com práticas violentas de Estado sobre a cultura, sobre os direitos humanos, sobre as pessoas, etc. Porque, de uma certa forma, você é fazendo isso, você acaba por alimentar um processo antiliberal em determinados setores da sociedade brasileira e em determinados setores da cultura política brasileira. Quando a gente associa as práticas liberais a governos autoritários, governos intolerantes, governos, muitas vezes, racistas, governos com problemas, em uma série de elementos que são fundamentais para o liberalismo. É importante a gente pensar que o liberalismo nasce como uma filosofia política para se contrapor aos Estados totalitários na Europa. Ele é, antes de econômico, ele é político. Então, é preciso que o liberalismo no Brasil não seja um projeto da elite econômica brasileira e seja um projeto da nação para o Estado brasileiro. Na verdade, a gente trabalha mais a ideia da comunicação na política, mais a ideia da comunicação em si do que da publicidade. É claro que isso envolve algum tipo de linguagem publicitária, mas a ideia é pensar a comunicação na política, em especial nas campanhas eleitorais. A gente costuma dizer que as campanhas eleitorais são um objeto fundamental da comunicação política, que é a área que eu trabalho, no sentido de que as campanhas eleitorais são comunicação política per se, na sua essência, em toda uma campanha, é um processo de comunicação política. É uma comunicação política. E você tem embates de comunicação política durante os períodos eleitorais. O Brasil tomou uma atenção muito clara de ser uma democracia pluripartitária. Então, é impossível pensar numa democracia no Brasil, pelo menos nessa Constituição, sem conceber a existência dos partidos. Então, é um primeiro grande limite que nós temos ao entender o que é política no Brasil. Os partidos foram concebidos como grandes coalições ideológicas, vamos dizer assim. Eles têm uma cartilha, eles têm um estatuto, eles têm suas bandeiras, assim como o Partido Novo tem. E, teoricamente, os políticos que lá estão, os filiados a esse partido, são pessoas que o concrecam ter esses princípios ideológicos. Dessa forma, os partidos acabam servindo como gatekeepers, como quartiões de um conjunto ideológico para que não tenhamos totalitários, para que não tenhamos pessoas que fujam a uma democracia. Então, a função básica de um partido deveria, ao menos, ser a salva-quarta da democracia dentro de um processo eleitoral. A gente costuma caracterizar, em termos históricos, as campanhas eleitorais da seguinte forma. Os períodos pré-modernos, que são os períodos, o período pré-moderno, que é o período onde você tem uma comunicação mais direta do político com o cidadão, pessoal mesmo. Aí aquela ideia dos comícios, dos santinhos, da conversa na esquina do bairro, enfim, naquela atuação mais presencial do político com relação ao cidadão e o eleitor. Um contato mais direto aí, distribuir propostas, ir a encontros com comunidades, com setores da comunidade, se encontrar com os empresários, etc. O que a gente chama esse tipo de comunicação política, de comunicação política pré-moderna. A comunicação política moderna, aí sim, tem muito a ver com a nossa redemocratização, que, de uma certa forma, quando a gente redemocratiza o país, a gente já está num período moderno, sem que esses períodos históricos não são excludentes. Você tem, hoje, nas campanhas eleitorais, nas comunicações políticas dos agentes políticos, você tem algo de pré-moderno, algo de moderno e algo de pós-moderno. Mas, quando a gente redemocratiza, a gente está, essencialmente, digamos assim, no paradigma hegemônico moderno, que é marcado pela televisão, pelo uso da televisão nas campanhas eleitorais. E as sondagens, a gente tem uma série de elementos, que é a televisão, digamos, o meio central de comunicação, da comunicação política. A gente brinca que o grande feito para um marqueteiro, vamos dizer esse termo, para um consultor de comunicação política, para um agente político, é você ter uma sonora a seu favor no Jornal da Noite. Isso vale ainda, tanto para os Estados Unidos, Alemanha, quanto para o Brasil. Não tem muita diferença nesse sentido, dentro dessa perspectiva moderna. A televisão é o centro dessa discussão. Era um movimento inicial de um grupo de pessoas que entendeu que devia participar da política, tentar melhorar a gestão pública. O primeiro caminho foi a ideia de se entrar na máquina pública e melhorar a eficiência da gestão. Só que, nas primeiras aproximações que nós tivemos com alguns políticos aqui, especialmente no Rio de Janeiro, o entendimento foi de que a mudança precisava vir também das lideranças, com novas práticas, novas posturas. E aí o entendimento imediato foi o seguinte, bom, mas para fazer essa mudança com novas práticas, novas posturas e novas lideranças, só tem uma forma, fazer um partido político. E aí foi isso que nos levou à montagem do partido, entendendo que nós deveríamos sair da indignação para a ação, que era fundamental trazer novas pessoas para participarem da política, que só reclamar não ia mudar o quadro, e que a gente deveria vir para a política, principalmente para devolver o poder para o cidadão. A criação do partido político deveria ser norteada para uma instituição que vai defender ideias muito claras e que as pessoas vão reconhecer muito facilmente por que votar nos candidatos que integra esse determinado partido. Só que, infelizmente, no Brasil, partido político virou negócio. Então, graças à existência do fundo partidário, tempo de televisão, etc., ser de um partido político virou negócio, virou motivo de captar dinheiro público e não na defesa de ideias muito bem estabelecidas. Eu conheci o Partido Novo, eu morava fora, eu morava na França, e um amigo meu que trabalhava comigo no Michelin, o Diogo, que a gente conversava muito sobre política, a gente trabalhou junto, a gente morava perto e trabalhava longe, a gente morava perto um do outro e trabalhava os dois no mesmo lugar, era um lugar longe da nossa casa, então a gente ia para casa, a gente ia para o trabalho e para casa todo dia juntos, eram cinco dias na semana, dirigindo uma hora, ou ele ou eu, para ir e uma hora para voltar, então a gente ficava dez horas por semana conversando e conversava muito sobre tudo, de política até relacionamento amoroso. Então a gente sempre se incomodou muito com a situação do Brasil, sobre a política, sobre querer fazer alguma coisa para mudar a realidade do Brasil, e eu já morava na França, a gente estava conversando, e ele falou comigo, pô, olha essa ideia, conhece aí o Partido Novo. Comecei a acompanhar, no início era só uma ideia, era um projeto, na verdade, já estavam colhendo assinatura, isso tudo é fora do Brasil, eu não ajudei a colher assinatores, porque eu estava fora do Brasil, e quando o Novo teve o registro, dia 15 de setembro de 2015, eu morando na França ainda, me filiei de cara, porque eu acreditava naquela ideia, não conhecia ninguém do Novo, não tinha amigo, não era amigo do presidente, de ninguém, mas eu acreditei, li o estatuto, li os valores, achei que a ideia era boa e eu achava que alguém tinha que fazer alguma coisa pelo Brasil, e eu via ali um projeto que poderia ajudar a mudar o Brasil, e resolvi apoiar. E aí depois disso, achei que meu apoio era pouco, só sendo filiado, resolvi voltar para o Brasil para me candidatar, e acabou que deu certo. Nós sabíamos que era um processo difícil, mas na verdade acabou se tornando muito mais difícil, a burocracia para a montagem do partido é enorme, nós fizemos a fundação em 2011, ficamos praticamente quase quatro anos recolhendo fichas de apoio, e só depois de 14 meses no TSE, no final de 2015, que nós obtivemos o registro do partido. Com o registro em setembro de 2015, nós pudemos, a partir desse momento, ter filiados e participar das eleições. Isso aconteceu inicialmente em 2016, na eleição municipal, onde o Novo ainda era muito recente, nós participamos apenas em cinco municípios, e conseguimos eleger em quatro deles, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. E por que isso foi muito importante? Porque o partido conseguiu fazer isso sem usar dinheiro público, sem fazer coligação e trazendo gente nova para a política. Então mostramos que é possível fazer diferente, obtendo bons resultados. Com não só a televisão, mas outros elementos, do ponto de vista da comunicação, da mídia, a televisão tem um papel central, mas você tem outros elementos, que são as sondagens de opinião pública, a profissionalização das campanhas, aí você tem os consultores políticos que entram em jogo e fazem sondagens de opinião pública o tempo todo com os cidadãos para tentar entender o sentimento do cidadão com relação aos temas, com relação aos discursos políticos, etc. E aí trabalhando com sondagens de opinião pública e o agente político. O consultor fica no meio ali, tentando moldar de uma certa forma ou aproximar o discurso e a prática do agente político e os desejos do cidadão que foram identificados nas sondagens, nas sondagens de opinião pública, chamados surveys, os grupos focais que são feitos com a população, com os cidadãos, para você ter esse elo, que o consultor ficaria aqui no meio. Esse é um tipo de campanha que é chamada campanha moderna, comunicação política moderna, muito forte, nos Estados Unidos já a partir dos anos 50, e que quando o Brasil se redemocratiza, já entra direto nisso. Não é à toa que a gente tem o horário gratuito político eleitoral, o HGPE, que é, na verdade, um produto desse pensamento, do papel central da televisão. E aí o HGPE acaba sendo, para o político, uma ferramenta muito importante. Não é à toa que os programas eleitorais, no horário gratuito, tinham tanta relevância num momento político do Brasil, porque é a hora que o político pode falar na televisão, digamos, de forma autônoma, sem o controle do agente jornalista sobre a comunicação política. A falta de tempo de televisão, acho que teve, na questão dos anúncios, naquele horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nada, não foi determinante. Mas fundamental teria sido a possibilidade de a gente participar do debate. Por quê? Para expor ideias diferentes, afinal de contas, os debates lá tinham uma grande característica em comum. Eram todos com pessoas que tinham uma grande tradição já na política. Há muito tempo, candidatos que estão na política há 50 anos, que vão concorrendo à segunda, terceira eleição presidencial. Quer dizer, eram mais do mesmo. E a população brasileira está muito ansiosa e demandando mudança, com razão, obviamente, porque os resultados apresentados pelos nossos gestores públicos têm sido lastimáveis. Apesar de a gente trabalhar bastante, os serviços públicos são péssimos. Então, existe essa demanda. E eu não tenho dúvida que, se a gente tivesse tido a oportunidade de participar dos debates, expondo o projeto do Novo, expondo as ideias diferenciadas, expondo o perfil diferente de pessoas na política, o Novo poderia ter dado um grande salto. Agora, em 2020, teremos essa oportunidade. Como o Novo elegeu oito deputados federais, ele ficou acima daquele piso de seis e poderá, nas cidades, os nossos candidatos à prefeitura poderão participar dos debates. Então, acho que será muito bom. E fica também esse legado para 2022. Então, acho que teria sido fundamental. A gente até, vários apoiadores do Novo fizeram em vários abaixo-assinados. A gente chegou a ter mais de três milhões de assinatura, pedindo para que eu participasse em debates. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas eu acho que isso teria sido muito importante para um posicionamento ainda melhor do Novo nas eleições. A gente depende muito do boca a boca. A gente depende que a dona Maria conte para o padeiro que o Novo existe e que ele está se propondo na sua forma de fazer política. O Novo começou até antes de um segmento populacional, que é um segmento de maior renta. Pelo menos nos bairros que apresentam o maior IDH, o maior índice de desenvolvimento humano. É natural que a gente saiba falar com aqueles que estão mais próximos de nós. Mas não é assim que se monta uma democracia. Uma democracia tem que incluir todos. E o partido é um partido liberal. O liberalismo não é uma ideologia dos mais ricos ou dos bairros mais privilegiados. Então, esse desafio que a gente carregou para nós é a distinção do próprio liberalismo. Quando observamos as camadas titas mais populares, aquelas que estão mais funeráveis, eles já vivem no liberalismo, eles já vivem fora do Estado. O Estado brasileiro não atende àqueles que mais precisam deles. Então, falar de liberalismo para aqueles que estão em camadas classe C, classe T, não é algo tão difícil como nós acreditamos. Na verdade, é a fita que eles carregam. O Estado brasileiro atende àqueles com maior poder adquisitivo, não àqueles com menor poder adquisitivo. E o que é o liberalismo, além de um Estado mais reduzido, de um Estado que seja presente no momento que ele é efetivamente necessário. Então, para conversar com as camadas classe C, classe T, a gente tem que parar um pouco de ficar atento ao foco somente no auto-interesse material que o liberalismo começou como filosofia política, não como filosofia econômica. A gente sempre tem que lembrar disso. A gente tem que falar que esse indivíduo, e a luta do liberalismo é pelo indivíduo, está dentro de um auto-interesse emotivo, de um auto-interesse afetivo. Ele quer ser reconhecido como um citatão efetivo daquela sociedade. Então, a forma de se conversar com qualquer pessoa e dependente da sua classe social, não é a partir da sua classe social, mas a partir daquilo que nos torna únicos, que é a própria individualidade. E isso, nenhum partido conversa melhor com o indivíduo que um partido liberal, que um partido com o Partido Novo. Dentro de uma guerra de narrativas, que foi um ponto bem forte das eleições de 2018, o Novo acaba se engajando como uma força moderada. Há muito discurso dos extremos. E isso, para uma democracia, é normal. O dissenso faz parte da democracia. A democracia nunca buscou o consenso. Ela sempre busca o empate ideológico. Eu tenho minhas posições, você tem suas posições, e nós vamos discutir aquela que, democraticamente, vai ser considerada mais apta. Então, dentro dessa guerra de narrativas, como tem sido posta, que é característica da democracia, não é uma novidade de 2018, mas é assim, desde que política é política, desde que o primeiro homem encontrou o segundo homem, e com eles começou-se a criar a política, é uma guerra em busca de uma verdade, que não está nem em um nem em outro, mas está exatamente nesse processo dialético. Eu lanço uma tese, você lança uma antítese, e a gente encontra uma síntese, da forma mais democrática possível. Por isso que eu vejo o Novo, dentro dessa guerra de narrativas, como uma força moderata, como uma força diplomática, que defende que, ainda que não se concorde com o que está sendo falado, como liberais, nós temos que lutar até o final pelo direito de você defender aquela sua bandeira, defender aquele seu ponto de vista, assim como o Novo devende. O partido, até mesmo antes de eu entrar na campanha, ele fez um trabalho de programação visual com uma empresa especializada, que definiu toda a cara do partido e que acabou também sendo usado na campanha do João com bastante qualidade e com simplicidade também. O Novo visa praticar na política, baixo custo, mas não é só economizar, é fazer muito com pouco. E essa simplicidade, eu acho que foi muito bem estampada na cara, na forma como o Novo e a campanha do João se mostraram nas redes sociais e até mesmo nos materiais gráficos. Olha, a minha equipe de comunicação era muito enxuta, eu tinha cerca de, no primeiro momento, duas, três pessoas com dois estagiários aí, depois, mais para o fim, a gente acabou contratando uma empresa que veio nos ajudar, que fazia vídeos, e aí eu estimo que a gente tinha mais umas seis ou sete pessoas trabalhando nisso, então a equipe total aí em torno de dez pessoas. Eu não estou com um número aqui preciso de quanto representou esse orçamento, mas certamente comunicação foi a maior fatia. Eu gastei no total na campanha cerca de 4 milhões e 700 mil e eu diria que comunicação aí deve ter ficado com pelo menos 40, 45% desse orçamento total, porque realmente era o mais relevante, aí o resto tinha um pouco de jurídico, deslocamento, mas comunicação em si era o grande gasto. Olha, na venda de campanha, a maior parte foi para a comunicação. Eu acho que equipe, devo ter gasto aí, talvez, uns 25% a 30% do gasto com a equipe, e o resto de tudo foi basicamente comunicação. E aí comunicação vale produção de vídeo, vale para produção de material gráfico, vale para impulsionamento na rede social, anúncio de jornal. Então, se você juntar tudo ligado à comunicação, deve ter sido aí entre cerca de 70% dos gastos na minha campanha, que foi uma campanha barata. O Santinho, ele é o que custa menos, dentro de uma campanha. O que você vai gastar mais é com a equipe, a gente gastou muito dinheiro em jornal, mídia de jornal, mas é porque chegou num ponto em que a gente recebeu uma quantidade relevante de doações na última semana. Então, a gente literalmente chegou num ponto em que a gente não sabia o que fazer com o dinheiro que a gente recebeu. A gente ficou na dúvida, falou, tá, mas como é que a gente gasta agora essa verba que está aí disponível? A gente acabou investindo em anúncios de jornal e contratando uma equipe de 100 panfleteiros para distribuir nos últimos dias de campanha. Como eu falei, eu não usei muito impulsionamento, patrocínio, nas mídias sociais. Acho que foi algo, com a certeza que foi abaixo de 5 mil reais. Foi bem barato o meu patrocínio, até porque a gente não conseguiu se cadastrar, era uma burocracia infernal para você conseguir cadastrar a conta de campanha, o CNPJ e tudo mais. Então, a gente teve um problema muito grande para conseguir esse cadastramento. Então, eu acho que a maior verba gasta, sem dúvida nenhuma, foi com anúncio de jornal que custa uma fortuna. E eu confesso que eu botei esse dinheiro com muita dó do coração, porque é o tipo de investimento que você não sabe qual que é o retorno. você não sabe quem é que vai ler, como que vai chegar isso nas pessoas, quem vai ter acesso a esse anúncio. Então, foi um dinheiro que eu gastei com muita dó no coração, porque eu sou muito pão duro e eu tenho um respeito também muito grande pelo dinheiro de quem investiu. Cada centavo que foi investido na campanha é um voto de confiança. Então, a gente gastava esse dinheiro com bastante responsabilidade. A gente pensava muito em como que iria gastar. Até por não ser dinheiro público, como as pessoas dizem, porque o dinheiro público, no final das contas, é o dinheiro de ninguém. A gente costuma dizer isso. Eu acho que o dinheiro daquela pessoa que você via lá doando, sabe que ela espera um uso responsável, não é dinheiro de fundo partidário. Então, antes de gastar, a gente pensava muito, analisava muito como que a gente ia dar uma maior eficiência àquele recurso. E eu gastei esse dinheiro com um anúncio de jornal muito doído, de uma forma muito doída, porque eu não conseguia enxergar o retorno que esse investimento faria. Eu espero que tenha sido bastante relevante, porque no final, novamente, a gente acabou sendo eleito. Então, eu espero que que ele tenha sido usado da melhor forma possível e que isso tenha gerado o retorno que a gente esperava. Uma campanha como a do João Amoedo, num partido que não usa fundo partidário, o foco foi sempre gastar muito pouco e ter muita eficácia. A campanha do João foi a segunda mais barata, eu acho que de custo por voto, acho que só perdeu para o Bolsonaro. e o foco sempre foi a difusão via as redes sociais, porque os custos de produção, até mesmo de anúncio e tudo mais, são muito caros na televisão, fora que, no horário eleitoral, a gente não tinha o tempo de TV, que todo mundo fala que é gratuito e que, na verdade, não é. Então, foi um foco muito grande nas redes sociais mesmo e foi uma campanha muito bem sucedida nesse aspecto. Acho que as eleições de 2018 marcaram fortemente a importância das redes sociais e a relevância delas em campanhas baratas e muito mais eficazes, com muito mais abrangência, porque esse mundo da difusão está mudando fortemente. Na verdade, quando a gente começou lá em 2010 a pensar na criação do partido político, o que nos chamou a atenção naquela época é que mais do que 70% dos brasileiros não se sentiam representados por nenhum dos partidos existentes. Esse número não muda muito hoje, quer dizer, o brasileiro ainda não se sente representado pelos partidos, então, isso foi também um estímulo para a gente começar a montagem do novo. entendendo que havia uma grande parte de brasileiros que não tinha uma representação política. E acho que isso no novo ficou muito claro quando a gente tem visto o nosso desempenho eleitoral, tanto em 2016, onde o partido era muito pouco conhecido, mas principalmente agora, em 2018. E foi crescente nesse período o entendimento da população, até por todas as crises que a gente sofreu, recessão em 2015, 2016, de que o Estado brasileiro é muito inchado. E mesmo sem entender muito a teoria liberal, o liberalismo, como é que é isso, o cidadão médio brasileiro passou a entender que não necessariamente o Estado precisa ter empresas, que ele tem que ter suas contas equilibradas e que a liberdade dele é fundamental para ele crescer. Então, isso tem ajudado muito na venda das nossas ideias. O brasileiro, pelos fatos todos, por tudo que tem ocorrido, tem sido muito mais adepto, talvez até mesmo sem entender muito, mais das teorias liberais, que no fundo eu ia dizer o seguinte, valorizar mais o cidadão, entender que ele deve ser o protagonista da sua vida do que valorizar o Estado. No texto do início, nós tínhamos os multiplicas. Os multiplicas se operavam nos bairros. Então, eles tinham uma proximidade com a realidade local que foi extremamente importante para ouvirmos as pessoas nas ruas e traducirmos isso em ações de inteligência política que orientariam os planos de governo, os planos de campanha de cada um, assim como a execução das suas comunicações. Nós tínhamos uma equipe grande formada por geógrafos, por cientistas políticos que estudavam pesquisas, faziam grupos de foco, faziam uma série de metodologias, aplicavam uma série de ferramentas para tratar-se os hotspots eleitorais nossos em mapas de empatia e, com isso, os discursos mais adequados. Isso não podemos rejeitar. As metodologias utilizadas pela equipe de inteligência política foram metodologias que são utilizadas em grandes marcas, que são premiadas como melhores estratégias e melhores planos. O que podemos melhorar, que temos que sempre fazer autocrítica, é mantermos um canal mais próximo para a construção de políticas públicas. Precisamos cada vez mais investir em think tanks locais e sermos cada vez mais disponíveis, principalmente para as pessoas que não pensam como nós, mas que são pessoas atingidas pelas políticas públicas que nós sugerimos. Então, esse apraço adversidade é essencial para o amaturecimento do partido. O novo está muito firmado na Zona Sul. Hoje é o partido político, é o segundo partido político com maior expressão dentro da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, o primeiro é o PSOL. então, o novo está bastante sedimentado na capital, Niterói, tudo mais. Um desafio particular meu e do Paulo também, que se elegeu junto comigo, ele se elegeu deputado federal e deputado estadual, era a gente conseguir chegar, não só nas camadas mais pobres, mas no estado do Rio de Janeiro como um todo. o que indica o nosso bom resultado é que o Paulo teve voto em 92 municípios e eu tive voto em 90. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro tem 92 municípios. Então, a nossa estratégia funcionou, vamos dizer assim, razoavelmente bem. Mas um grande desafio é a gente chegar na Baixada Fluminense, porque o novo carece de representatividade lá e isso era algo que eu tinha muito dentro de mim. Eu queria chegar na Baixada, então a gente foi bastante para a Norte do Açúcar, a X, e eu acho que a gente vem conseguindo cada vez mais chegando nas camadas mais pobres. Mas eu também acho que eu me recuso a direcionar a atividade política para essa dicotomia rico-pobre, favela e asfalto. Eu acho que o Rio de Janeiro, a nossa sociedade, ela é muito mais rica do que apenas esses elementos. Obviamente que a gente tem que sim alcançar todas as classes sociais, mas eu acho que a gente não deve ficar preso apenas nisso. O discurso, as ideias do novo, elas atingem a todos, é boa para todos, de uma forma igualitária. Todo mundo ganha quando você tem mais liberdade para empreender, quando o Estado interfere menos na nossa vida, então é até um discurso fácil para quem é menos favorecido. Mas, enfim, é uma luta muito grande, eu acho que nós temos obrigação de alcançar as camadas mais pobres e eu acho que a única diferença real não é enquanto a mensagem, mas a forma de como você vai se comunicar com as diferentes classes sociais. A mensagem continua a mesma. Não vejo uma democracia melhor do que aquela que é pautada no chão, na rua, de fato. Infelizmente, a democracia brasileira ficou muito beneficiada em televisão, em fundos partidários, em grandes ações midiáticas, mas a democracia nasceu na rua e vai continuar na rua. E o Novo percebeu isso muito cedo, não era por necessidade financeira, mas por crença que a democracia ela nasce do cidadão para cima, é de baixo para cima, não é do Estado para a sociedade, mas da sociedade para o Estado. E nada melhor do que ver os voluntários e as pessoas que são ativistas atuando dessa forma. Nós vemos cidadãos ativos, eu prefiro pensar muito mais em atividade do que ativismo. São pessoas que acreditavam no liberalismo, acreditam na nossa ideologia que é defendida pelo partido e a partir da sua crença e da sua vontade espalharam de coração aperto para os demais o que elas viam de beleza no liberalismo. Isso não tem diretor de televisão que consiga entregar melhor do que um sorriso sincero de um voluntário ou do que um discurso afetivo de transformação pessoal do que alguém que se envolveu como ativista da causa liberal. Por isso que o Partido Novo teve o desempenho excelente que teve. Além da qualidade obviamente dos seus candidatos mas foi principalmente pela crença dos seus filiados dos seus ativistas dos seus voluntários que estavam fazendo o que era certo. Na eleição de 2018 e não só na eleição de 2018 é uma vertente do partido é fortalecer a instituição a marca novo. Então a divulgação da marca não só no curso mas a longo prazo de valores acaba sendo muito mais forte do que o próprio candidato da própria personificação. A gente acredita que não existe em Salvador da Pátria então aquele candidato que está ali para aquela eleição de 2018 ele pode não ser eleito não vir para 2020 não vir para 2022 mas o eleitor daquele candidato sabe que na próxima eleição vão ter outras pessoas tão qualificadas quanto ou até mais qualificadas a representar o eleitorado na próxima eleição. Então teve obviamente a divulgação do candidato a divulgação para a eleição de 2018 a gente criou um site então no site tinha disponível todos os candidatos do Brasil você conseguia filtrar Rio de Janeiro deputado federal estadual lá tinha uma mini bio de cada um deles foto você conseguia filtrar e selecionar naquele book de possibilidades algum que você tivesse mais identificação mas sempre o novo passando a ideia de que não existe em Salvador da Pátria então era uma pessoa que estava que estava apta que estava disposta a concorrer naquela eleição mas não necessariamente que uma pessoa vai estar na outra e tanto que a gente fala muito de não ter o carreirismo político então não existem Salvador da Pátria e cada um está ajudando ali de alguma forma alguns sendo candidatos e tentando melhorar o país nessa caixinha Bom, como eu não tinha um passado político eu não usei da minha história política para me eleger então o que eu tinha como passado meu currículo meu currículo profissional e um currículo de certa forma de sucesso que me ajudou a fazer com que as pessoas enxergassem em mim uma pessoa que teria qualificações para exercer esse cargo público no meu caso deputado federal então eu acho que o meu passado ele me ajudou nesse sentido eu usei durante a campanha toda a minha experiência profissional para mostrar que eu tinha competência e capacidade para fazer o papel de deputado federal além disso o fato de eu também não precisar da política para sobreviver do ponto de vista financeiro não que eu tenha hoje condições de sobreviver sem ganhar dinheiro mas sim que eu poderia estar ocupando um cargo em qualquer empresa ou estar abrindo meu próprio negócio faz com que as pessoas fez com que as pessoas acreditassem mais em mim dizendo que eu não estava entrando para a política por uma necessidade pessoal por uma necessidade financeira e sim que eu estava entrando para a política para conseguir ajudar o Brasil isso se destaca ainda mais do fato de eu ter voltado do Brasil eu estava há 5 anos fora do Brasil e isso também deu ainda mais relevância porque assim as pessoas enxergavam que realmente eu não precisava do Brasil não precisava da política estava fora do Brasil longe do Brasil e também outro ponto é que essa história ela era corroborada pelos meus colegas de trabalho ou seja todo mundo que trabalhou comigo na Shell na Michelin em especial que era onde eu trabalhava no último momento reforçou essa história justamente porque sem esse reforço talvez a minha história não tivesse tanta credibilidade porque se colocaria em dúvida talvez a veracidade dela com relação a minha deficiência eu não usei isso de forma direta na minha campanha pelo contrário quando eu falava eu nunca falava sobre isso não era um tabu não deixava de falar se me perguntassem mas acho que isso também deu credibilidade até dentro daquilo que a gente acredita dentro da sociedade das pessoas fazer algo pelo Brasil como um todo defender uma pauta para melhorar a vida das pessoas como um todo e não defender uma pauta específica exclusiva de uma determinada categoria da sociedade independente qual que ela seja então isso também mostrou talvez a força da minha história de vida que não precisou usar disso para me eleger então acho que juntou tudo isso e isso deu destaque na minha campanha nós estamos com uma democracia cada vez mais pautada pela visão de redes sociais as redes sociais elas criam conjuntos de pessoas elas servem como os partidos antes serviam como faróis e teológicos então é muito fácil encontrar alguém que pense como eu dentro das redes sociais e isso é um desafio grande para os partidos as redes sociais são muito mais fáceis de serem alcançadas pelo cidadão comum do que um partido político então antes eu queria ser liberal eu procurava o partido liberal se eu queria ser um comunista eu procurava o partido comunista hoje eu tenho as redes sociais para conseguir me localizar nesse mundo político eu consigo encontrar os meus e quais pessoas que pensam como eu para discutir dentro das redes sociais os partidos agora tem que se reinventar e eu acredito que seria o caminho dos partidos numa democracia digital essa salva a quarta da democracia impedindo que pessoas fora de uma normalidade democrática consigam cargos seletivos consigam chegar a cargos públicos eleitoralmente tem o maior caráter que realmente eleitos a linha de tornar o partido uma instituição sempre teve alguns propósitos o primeiro claramente era a gente não depender do salvador da pátria mas ter princípios e valores que vão nortear não só a atração das pessoas mas principalmente os nossos posicionamentos o posicionamento dos nossos mandatários e associado a questão da instituição a construção da marca era fundamental porque ela traz credibilidade ao processo ela dá um selo de qualidade para os nossos mandatários e ela permite no nosso entender que a gente possa fazer campanhas muito mais baratas porque isso é o que caracteriza as marcas conhecidas quer dizer você cria durante um tempo através da coerência através de processos uma credibilidade a sua marca e consolida isso através de um processo seletivo para os membros que estão entrando e com isso ao longo do tempo você consegue vender a marca vender a instituição como um todo e você não precisa fazer campanhas individuais de cada candidato do novo na verdade as campanhas individuais elas se somam vamos dizer à consolidação da imagem então o novo sempre teve essa preocupação e também de fazer uma política diferente com novas posturas essa questão que para nós vai se incorporando muito na marca do novo que é não utilizar privilégios benefícios não usar fundo partidário então são ações que são determinantes para criar essa imagem diferenciada do partido aí o terceiro tem um terceiro período que é o período mais novo que a gente está chamando de campanha pós-moderna comunicação política pós-moderna para alguns autores comunicação política hipermediática eu chamo de hipermediatização expandida que aí tem outros elementos em jogo e que dizem muito sobre o que está acontecendo hoje na comunicação política brasileira que é a fragmentação do ambiente midiático você tem uma fragmentação enorme do ambiente midiático várias mídias diferentes e você precisa ter comunicações políticas diferenciadas para cada ambiente midiático que você vai trabalhar e a ideia de campanha permanente que essa é uma ideia nova relativamente nova no sentido histórico que é a ideia de que o político tem que estar fazendo campanha o tempo todo não só durante o período eleitoral então essa hipermediatização expandida significa processos contínuos de comunicação política que inclusive visam a legitimação da governança durante o período de mandato não só no período eleitoral mas também durante o período de mandato então você tem esses três períodos pré-moderno moderno pós-moderno que na verdade no Brasil hoje os dados mostram eles estão juntos as campanhas tem algo de pré-moderno algo de moderno e algo de pós-moderno ao mesmo tempo ou de hipermediático ao mesmo tempo as redes sociais elas na verdade elas ajudam não só na eleição aproximar esse candidato do eleitor ou seja garantindo que o eleitor conhece melhor o candidato e com isso vote com mais convicção mas também ao longo do mandato para o controle para a transparência do que da atuação do deputado do vereador do mandatário junto aos seus eleitores ou seja aquele que foi eleito ele vai não só se eleger no momento da eleição mas ele vai ao longo do seu mandato também cumprir um papel que é que deveria ser que deve ser aquilo que ele se propôs quando ele foi eleito antigamente antes das redes sociais essa relação era mais distante ou seja você se elegia e só voltava a ter um novo contato com o seu eleitor muito próximo das eleições claro que tem políticos que mesmo ao longo do mandato faziam eventos presenciais físicos ou mandavam cartas para os eleitores mas de maneira alguma isso conseguiria atingir todos os seus eleitores com as redes sociais claro que você não continua atingindo todos os eleitores mas se atinge um público muito maior de uma forma muito mais barata então a manutenção daquela convicção ou pelo menos que foi prometido ou proposto durante a campanha é mais forte ao longo do mandato também graças às redes sociais as mídias sociais nos deram alguma relevância fizeram que a gente ficasse eu particularmente mais conhecido e a partir daí a gente passou também a fazer eventos presenciais obviamente em várias cidades do Brasil e o contato com o eleitor tanto no presencial quanto através das mídias foi muito bom por essa estratégia que também a gente já tinha implementado no partido que era usar a mídia para a interação também com quem está comentando e nos seguindo então a gente nunca teve a estratégia de simplesmente colocar uma notícia colocar um posicionamento mas a gente sempre interagia nos comentários explicando melhor discutindo o ponto de vista então assim procurando sempre trazer para quem está nos acompanhando algum tipo de conteúdo que ele saísse com a sensação isso também nas palestras presenciais de que ele teve um ganho de aprendizado nesse processo eu nunca eu nunca ofendi ninguém nas redes sociais mesmo quem me ofendia eu respondia de forma até às vezes irônica ou de forma educada mas eu tive muito pouca ofensa na rede social muito poucos haters até porque eu não adotei um perfil exagerado para nenhum dos lados foi até uma escolha minha eu sabia que isso faria com que eu tivesse talvez menos votos mas eu mantivesse quem eu sou de verdade uma relação mais honesta e mais correta com as pessoas eu não quis exercer um personagem eu quis ser quem eu era e isso faz com que você seja eu fui quem eu sou então eu não sou uma pessoa muito radical e eu mantive essa posição essa postura nas redes sociais e isso fez com que eu não tivesse muita gente me odiando eu falava o que eu achava talvez em alguns pontos eu seja mais radical como por exemplo do ponto de vista econômico a minha relação com a minha visão sobre o partido dos trabalhadores mas fora esses dois temas eu não sou muito radical em nenhum tema então isso fazia com que eu não tivesse muita gente me odiando acho que só agora depois já de eleito com a aprovação da reforma da previdência é que pessoas que não são meu ciclo de eleitores pessoas que eu não conhecia que começaram a me xingar por conta da reforma da previdência mas aí não era tanto a minha o meu público de eleitores isso veio agora por causa da reforma da previdência e era o que eu defendia desde a campanha então não teve nenhum problema e mesmo com essas pessoas eu sempre deixei espaço nunca bloqueei alguém das minhas redes sociais nunca exclui nenhum comentário nunca exclui nada ofensivo eu respondia sempre as pessoas de forma educada às vezes eu não respondia também porque não dá pra responder todos os comentários mas sempre foi de forma muito calma e tranquila com as pessoas cada rede social tem um perfil diferente um público diferente e você ter força em todas elas foi fundamental eu usei facebook que é bem tradicional mas que está cada vez mais perdendo seguidores o algoritmo é cada vez pior porém ela para a parte de impulsionamento quando você podia impulsionar foi a que eu mais usei para impulsionamento ou seja patrocinar post fazendo com que eu chegasse em pessoas que não me conheciam foi o facebook talvez a que me deu mais visibilidade o instagram atinge o pessoal mais jovem atinge mais as mulheres tem uma importância muito grande também o twitter é menos eleitor mas mais pessoas influentes então você atinge pessoas que tem uma capacidade de mobilização maior e com isso ele faz chegar em pessoas que talvez convençam outras pessoas a votarem em você e por último eu usei também uma rede social que ela não é muito utilizada em campanha mas para mim foi muito importante que foi o linkedin porque ela tinha um alcance pequeno poucas pessoas mas com um nível de engajamento muito alto o linkedin ele alcançava pessoas que eu não conhecia pessoas que na verdade que eu não conhecia não mas que não eram minhas amigas eram colegas de trabalho e como eu exerci durante minha vida toda uma carreira profissional na iniciativa privada eu acessar essas pessoas e essas pessoas saberem que eu era candidato e elas saberem o que eu estava propondo foi muito importante eu tive muito eleitor que veio pessoas que trabalharam comigo diretamente ou indiretamente ao longo da minha carreira então acho que a soma dessas quatro redes sociais foi o chave do sucesso para mim eu acho que eleição não se ganha nas redes sociais a rede social ela é para divulgar o seu trabalho então eu trabalhei muito não só na campanha mas também na pré-campanha eu rodei muito o estado do Rio de Janeiro eu fui em quase todas as regiões do Rio foi acho que mais de 30 municípios e como eu falo a rede social ela é para divulgar o que você está fazendo não é ela que ganha a eleição e se você divulga algo que você não está fazendo ou se você não está fazendo muita coisa a sua rede social tem pouca relevância e mais que isso também as pessoas por mais que você não vá na cidade dela quando ela te vê próxima à cidade dela quando ela vê que você está saindo do Rio de Janeiro eu que sou da capital ela vê que você está indo na cidade próxima na cidade na região dela você está tentando entender o que é a realidade do estado do Rio de Janeiro a pessoa compra a sua ideia eu tive voto em todos os municípios do Rio de Janeiro nos 92 municípios não zerei nenhum tive 70% dos votos na capital onde eu nasci fui criado mas tive 30% dos votos no interior do Rio que é muito forte para quem é da capital em primeiro mandato e além disso até para os meus amigos e as pessoas que me apoiaram do Rio de Janeiro quando elas me viam rodando o estado elas viam a seriedade do meu trabalho elas sabiam que eu estava querendo ganhar a eleição que eu não estava só de brincadeira então eu falei antes que várias coisas compõem a credibilidade da sua eleição da sua campanha e uma delas também é essa além dos voluntários das doações que você recebe do engajamento nas redes sociais a outra é a carga de trabalho que você implica nessa campanha e isso faz com que você tenha mais credibilidade também então eu rodei muito junto com o Alexandre também e a gente foi em muitas regiões e a gente teve votos em quase todas eu tive em 92 e o Alexandre teve em 90 Cidades do Rio é muita coisa então foi muito importante isso esse é um papel fundamental o papel do voluntariado ainda mais em campanhas hipermediáticas campanhas de comunicação política hipermediatizada por exemplo determinados meios mediáticos como o Facebook o próprio WhatsApp Twitter eles precisam muito da militância essas mídias trabalham que aí é totalmente diferente da televisão porque na televisão você tem uma comunicação política do centro para todo mundo que é o que a gente chama de top down communication em que aquela mensagem vai chegar lá na televisão do cidadão na sala dele você não precisa alguém compartilhar ela vai chegar lá no caso do ambiente hipermediático desse ambiente mediático mais fragmentado em que você tem vários ambientes de sociabilidade diferentes a participação da militância do voluntariado é fundamental para a disseminação da comunicação política do agente ou do partido fundamental sem ela não acontece então hoje o que você tem é uma combinação de uma estratégia centralizada com comportamento fragmentado e voluntário de cidadãos na produção da comunicação política do agente político na verdade essa é a configuração para as mídias digitais por exemplo então houve um fortalecimento muito grande do papel do voluntariado e da militância os voluntários foram extremamente essenciais para a campanha principalmente dos deputados não só a majoritária porque os nossos deputados os nossos candidatos estatuais e federais são pessoas normais a gente fala que são pessoas como a gente então não eram pessoas famosas influentes eles precisavam de ajuda precisavam de pessoas para ajudar mesmo na campanha a divulgar o partido a panfletar a organizar evento então foi uma sinergia de atividades uma sinergia de força de vontade mesmo de querer que o novo crescesse querer transformar o partido transformar o país foi uma sinergia total entre os voluntários e os próprios candidatos porque um precisava do outro o voluntário precisava de alguém algum candidato que a gente fala para chamar de seu para apoiar na campanha e o candidato precisava daquelas pessoas para ajudar no dia a dia e quando eu falo no dia a dia é tudo mesmo foi panfletar teve voluntários ajudando na parte de comunicação na parte de como que faz um stories como que publica no Instagram como publica no Facebook foi ajudar em todos os sentidos o que cada voluntário podia onde cada voluntário tinha um know-how onde cada voluntário tinha um certo conhecimento ajudando na campanha dos deputados a coordenação dos voluntários na campanha de 2018 para deputado federal estadual a gente fez muito via WhatsApp nós dividimos os voluntários em grupos divididos pelos bairros onde eles moravam então a gente conseguia ter um canal de comunicação direto com alguns voluntários nesse canal de comunicação diretório voluntariado nesses grupos a gente tinha cerca de 400 pessoas dividindo esses quatro grupos e a gente conseguia fazer uma comunicação ali imediata a gente teve muito caso de fake news na época da campanha então eles já jogavam no grupo isso aqui é verdade não é o que a gente tem que responder como é que a gente responde a gente já conseguia fazer esse link direto não, isso é fake news não é isso é verdade não é responde assim e esses 400 voluntários por mais que não seja um número tão representativo em comparação com a nossa votação nós tivemos 200 mil votos para deputado federal 200 mil para deputado estadual 400 pessoas não é um número tão relevante mas eram pessoas extremamente engajadas então eram pessoas que a gente passava informação e elas conseguiam replicar para enfim para redes de contatos para outros grupos de WhatsApp então foi uma forma de a gente tentar combater as fake news e até as inverdades não sei se eu posso falar dessa forma a comunicação não real a gente conseguiu combater com esse grupo esse grupo de WhatsApp e coordenar as vontades dessa forma não fecho uma democracia melhor do que aquela que é pautada no chão na rua de fato infelizmente a democracia brasileira ela ficou muito viciada em televisão em fundos partitários em grandes ações midiáticas mas a democracia nasceu na rua e vai continuar na rua e o Novo percebeu isso muito cedo não era por necessidade financeira mas por crença que a democracia ela nasce todo cidadão para cima é de baixo para cima não é do Estado para a sociedade mas da sociedade para o Estado e nada melhor do que ver os voluntários e as pessoas que são ativistas atuando dessa forma nós vemos cidadãos ativos eu prefiro pensar muito mais em atividade do que ativismo são pessoas que acreditavam no liberalismo acreditam na nossa ideologia que é defendida pelo partido e a partir da sua crença e da sua vontade espalharam de coração aperto para os demais o que elas viam de beleza no liberalismo isso não tem diretor de televisão que consiga entregar melhor do que um sorriso sincero de um voluntário ou do que um discurso afetivo de transformação pessoal do que alguém que se envolveu como ativista da causa liberal por isso que o Bastido Novo teve o desempenho excelente que teve além da qualidade obviamente dos seus candidatos mas foi principalmente pela crença dos seus filiados dos seus ativistas dos seus voluntários que estavam fazendo o que era certo na época de campanha os voluntários eles eram como eu falei divididos em bairros e eles tinham alguns tipos de eventos que eles organizavam para divulgar o partido a gente tinha apresentação oficial que os voluntários organizavam apresentações para divulgar mesmo os valores do partido as nossas ideias enfim o que a gente pretendia fazer no Rio no estado do Rio ir para o Brasil a gente também tinha outra forma de divulgação que era o Novo na Rua eram panfletagens organizadas também pelos voluntários a gente distribuía panfletos com os valores do Novo as ideias conversava com a população que a gente também tinha um evento mais informal que a gente chama de Happy 30 que é um happy hour bem informal que as pessoas conversavam sobre o Novo sobre o liberalismo e tinham aquele bate-papo mais descontraído sobre as eleições e sobre o partido a gente não teve tempo de TV eu não apareci em propaganda política o que substituiu no meu caso o tempo de TV a maior parte do tempo foram as redes sociais agora a atividade nas ruas participação dos voluntários que me ajudaram inclusive quando a gente pensa em voluntário o voluntário não é apenas aquele que vai panfletar na rua ou que vai pedir seu voto para você tem voluntário que ajuda com vídeo tem voluntário que ajuda com design por exemplo nosso designer gráfico da campanha era um voluntário tem um voluntário que ajuda organizando sua agenda tem um voluntário que ajuda dirigindo para você para uma cidade longe porque você precisa estar descansado quando chegar lá então são várias formas de voluntários que podem influenciar muito na sua campanha então o voluntário não é só aquele que vai para a rua pode ter voluntário que trabalha com atividade técnica também voluntário que cuidou da minha prestação de contas tudo isso é voluntário que tem um papel fundamental na campanha mesmo com o tempo de televisão mas quando você não tem tempo de televisão o papel do voluntário se destaca ainda mais até para quem nunca teve histórico político tem uma outra vantagem uma outra importância do voluntário que é mostrar para as pessoas a força da sua campanha a pessoa quando você a primeira pessoa que tem que acreditar na sua campanha é você mesmo mas além disso você tem que convencer os outros que a sua campanha ela é viável para saber que você vai vencer a campanha a eleição claro que a certeza da vitória na eleição é só no final mas ao longo da campanha você tem que você tem que ir dando força mostrando força ao longo da campanha são vários momentos que mostram força o primeiro momento é a sua atividade você está trabalhando se dedicando mostrando que você está ali para ganhar o segundo é o que o partido o quanto você é relevante para o partido depois as pessoas que doam para a sua campanha porque a gente também não usa fundo partidário então como as pessoas doam para a sua campanha o terceiro ponto o quarto já não sei mais que número estou justamente os voluntários quando o seu amigo vê que tem outro amigo seu apoiando ele fala opa quero ajudar também ele começa a te ajudar e assim vai é uma bola de neve positiva que vai fazendo com que essa campanha ganhe ainda mais força cada vez mais força e tem um voluntário também que é aquele cara que vai só pedir voto para você e tem uma força importantíssima porque você não chega você não fala com todos os seus eleitores infelizmente você não consegue ao longo de 45 50 dias de campanha encontrar cara a cara todos os eleitores então as pessoas que te veem elas tem que replicar esse seu discurso seu voto pedir seu voto para você então sem o apoio da militância você não consegue chegar lá principalmente quando você está na primeira eleição o voluntariado espontâneo é uma das características do novo tem um movimento dentro do partido chamado Desperta Já que visa estar fazendo ações sociais e que também está muito engajado nos processos do novo muitas das pessoas do Desperta Já a grande maioria também são adeptos do partido novo filiados empolgados para a proposta do partido novo isso está aumentando no novo tem de novo uma relação muito forte entre filiados e voluntários e gente que quer realmente mudar a forma de fazer política acho que essa é a principal virtude do novo e aí eu diria os voluntários os filiados são os verdadeiros proprietários do partido então você tem de uma forma natural a participação das pessoas eu não acredito que o Brasil vai mudar por conta de salvadores da pátria aliás esse é um dos lemas do partido o Brasil vai mudar por conta das pessoas acreditarem e virem a participar do processo político todas elas então hoje alguns dos que são filiados eu espero que amanhã sejam candidatos ou então mandatários dentro da estrutura partidária isso está aumentando isso está empolgando as pessoas porque é verdadeiro é simples é empolgante acredito que nós não tenhamos comunicar conseguido comunicar de forma eficiente o liberalismo como filosofia política nós ficamos muito focados na questão econômica nós fomos pecos por um conflito teológico entre a esquerda mais tradicional mais ativa e entre um liberalismo um liberalismo na economia conservador nos costumes que não existe na minha opinião se a gente está político isso não existe o que nós somos tem liberais conservadores sim eu sou um inclusive mas nunca um liberal vai usar o Estado para impor a sua visão de mundo a um outro que não seja assim mesmo dentro dessa visão eu acho que nós falhamos muito na comunicação do que é ser liberal do que é liberalismo de fato e muitos dos nossos inclusive caíram nessa falácia do liberal na economia e conservador nos costumes isso é quem é liberal na economia e espera que o outro seja conservador como a si mesmo não sabe que é liberalismo de fato bom a gente tinha uma estrutura muito limitada então no final das contas eu acho que tudo funcionou porque o objetivo era ser eleito e a gente foi eleito eu fui eleito na recontagem dos votos então eu acho que ainda que tivesse falhas e tudo mais elas não foram o suficiente pra acabar com o sucesso então eu acho que o bom é inimigo do ótimo quando você quer tudo quando tudo tem que sair perfeito acaba que nada acontece então no final das contas eu acho que eu olho a campanha política da mesma forma que eu olho a intenção de um político ou um programa político a gente não avalia um programa político com base na intenção e sim nos resultados da mesma forma é a campanha política você tem o seu objetivo que é ser eleito você define como que você vai chegar a esse objetivo e segue o jogo eu acho que se você chega no final e é eleito eu acho que ainda que tivessem falhas elas não foram relevantes o suficiente para impedir o sucesso então sinceramente eu acho que não sei o que teve de falha de repente a falta de estrutura a inexperiência por ser a primeira campanha mas eu acho que tudo foi contornado com o resultado final bom a gente não tinha uma estrutura tão grande então a única coisa que a gente escolheu desde o início ter uma estrutura melhor foi a questão de vídeos mas por exemplo toda a parte de arte card essas coisas que são muito usadas nas redes sociais a gente tinha pouco a gente tinha um design gráfico que era voluntário nosso mas era muito mais para fazer nossos panfletos fazer coisas de mais longo prazo aquelas artes para fazer todo dia para fazer gerar card bacana que gera resultado nas redes sociais a gente não tinha isso fez falta na nossa campanha alguns vídeos a gente às vezes era experimental mesmo tinha vídeo que dava muito certo tinha vídeo que não dava tão certo mas a gente teve desde o início a estratégia até antes da campanha mas já na pré-campanha na época de divulgação da imagem a seguinte teoria é melhor fazer do que não fazer então às vezes a gente fazia alguma coisa até meio não mal feita mas uma forma não tão boa mas a gente preferia avançar e mostrar que estava trabalhando do que não avançar então a gente gastou uma estrutura talvez de vídeo muito grande e a realização às vezes demorava um pouco então não era tão online talvez uma estrutura mais simples mas que fizesse coisas mais rápidas e mais diretas talvez fosse mais eficaz do que uma estrutura talvez mais robusta que a gente tinha que produzia vídeos de muita qualidade mas às vezes não era tão dinâmico quanto a gente precisava então talvez essa seja a questão de rever essa relação entre qualidade em excesso contra velocidade e flexibilidade as duas coisas são importantes mas qual é a mais importante é difícil saber agora a gente teve uma estratégia de vídeo também que ela juntava vários aspectos tinha vídeo que era para um público menor ou seja não era viral não era aquele vídeo que bombava mas que ele atingia um público que exigia mais qualidade que exigia mais conteúdo esses vídeos funcionaram também mas eles não geravam às vezes um nível de engajamento de repercussão muito grande mas quando eu saia nas ruas as pessoas falavam comigo elas falavam muito sobre esses vídeos porque eles atingiam uma pessoa que era mais exigente com a qualidade do conteúdo do que com aquele vídeo que bomba nas redes sociais então é difícil agora eu acho que outra questão que era difícil também analisar a gente botou propaganda no jornal é muito caro isso qual o retorno que se dá não sei o vídeo ou a postagem na rede social você publica e você vê pelo menos o número de visualizações o número de curtidas se as pessoas gostaram daquilo ou não a propaganda no jornal é algo caro e que você não consegue medir a força daquilo ali ao mesmo tempo a gente achava que era importante para atingir um público que a gente não atingia pelas redes sociais que é um público mais velho é um público mais tradicional mas é difícil mensurar isso talvez uma mensuração melhor dos retornos de cada mídia tenha faltado e isso é muito difícil de fazer na campanha de saber de onde veio cada voto que você teve o que eu acho que poderia ter funcionado melhor a gente acabou não conseguindo montar na minha avaliação uma estrutura tão eficaz com os outros mandatários os outros candidatos do novo eu acho que como instituição a gente tem ainda um avanço a fazer e vamos tentar fazer isso agora em 2020 que é os candidatos do novo atuando mais em bloco falando colocando ainda mais e aí não é nem quanto a questão do conteúdo porque no conteúdo há um bom alinhamento mas é muito na forma de usar multiplicar os espaços onde cada um tem nas mídias sociais em eventos para falar de vários candidatos então eu acho que isso foi uma coisa que haveria espaço para melhorar mas de novo é um aprendizado para a gente justamente ter mais capilaridade e usar todos aqueles que foram candidatos para vender todos os outros candidatos independente do seu local eu acho que isso tem um espaço eu acho que a campanha poderia ter sido muito mais integrada com as demais candidaturas tanto dos majoritários nos estados mas principalmente com os proporcionais os candidatos a deputado federal os candidatos a deputados estaduais eu acho que nessa próxima eleição que virá em 2020 nós teremos campanhas mais integradas dos majoritários que serão candidatos a prefeituras com os candidatos a vereador acho que isso é muito importante até para compartilhar plataformas para estar dividindo mais os esforços sobre programas de governo sobre temas a serem tratados para as cidades de novo buscando mais eficácia na campanha a um custo menor e a um resultado final muito melhor acho que o novo deve almejar eleger muitos vereadores nas cidades onde for disputar a eleição em 2020 depois da eleição de 2018 eu gosto muito de falar que a mais novo foi criada porque 2016 foi todo mundo na correria o partido de fato virou partido em setembro de 2015 então para a eleição de 2016 foi menos de um ano então a maior parte da população ainda não sabia o que era o novo então na eleição de 2018 agora a gente fala que as pessoas não tem como falar que não sabem o que é que não sabem o que existe porque nós já temos oito deputados federais foram onze deputados estaduais em um distrital de Brasília a gente já tem o governo de Minas o governo de Minas é o segundo maior parque eleitoral do país então a gente sai da eleição de 2018 com o dever cumprido com o dever cumprido e sabendo que a população agora já sabe que existe um novo caminho que existe um novo jeito de fazer política eu acho que a campanha do novo a campanha do João Amoedo foi muito bem sucedida porque o João ficou em quinto lugar teve um prejuízo muito grande em relação ao voto útil no final e mesmo assim ele ficou na frente de muitos políticos conhecidos que tinham muito mais tempo de TV que tinham verba de fundo partidário usavam o novo não usou então assim o João se tornou muito mais conhecido e muito mais importante do que isso o partido novo se tornou mais conhecido e admirado o partido novo hoje tem um ativo enorme que é ser admirado pela forma única de fazer política que ele vem praticando o sobre outras para ou e ou ou ser ou 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 e ou 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 ou